É cavalo de varão É o que a gente conseguir sair É isso aí É isso aí Sim Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A mula não olha pra ninguém. Burro tem muitos. Agora eu quero ver o manso. Essa não é diferente não. Essa é estranha. E só passou aqui pela mão do... Do Sibeli Fraga. Dos montadores do Sibeli Fraga. Dois dias. Eu vou mostrar ela daqui pra sábado. Pra vocês verem o que é uma mula. Olha aí a Cigana. A mula grande, forte, bonita, comprida, diferente. Olha aí. Sendo ferrada aí, parecendo que nada tá acontecendo. É show, papai. Diferente não. Estranha. Bom dia, muladeiros de todo o Brasil. Que expressiva que tem essa mula. Uma mula forte, comprida, graúda. Show de mula. Uma verdadeira mula de patrão. Boa tarde, muladeiros de todo o Brasil. A Ara Sibeli Fraga, localizada em Simandia, Sergipe, faz o vídeo desta bela mula de patrão, a Cigana da Sibeli Fraga. Cigana da Sibeli Fraga é uma mula com cinco anos de idade, muito boa de marcha picada. Uma verdadeira mula para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. É show, papai. Diferente não. Estranha. Ê, Munique, diferente. Contra a braçada do reinido. É show. Ê, mula de patrão. Essa é diferente. Aí diz que tudo é a mesma coisa. Dê uma coisa e dois dedos no escuro. Que um vê o outro. É show. É show. É show. É show. Oh, oh! Oh, mula!